Rapaziada, finalmente, mano, eu consegui pegar aqui, Netero Shine, rapaziada. Cara, depois de muito, muito tempo, depois de eu pegar dois gom, que é um personagem secreto aqui da atualização, eu consegui pegar um Netero Shine e finalmente vou conseguir testar aqui com vocês, mano. Ah, não. Eu preciso testar esse personagem, eu quero ver se ele é melhor que o Shanks, quero ver se ele é melhor que, sei lá, o Netero normal, melhor que o meu personagem secreto aqui. Então, vamos nessa. Deixa eu desequipar aqui alguns personagens que eu tenho, vamos desequipando tudo aqui. E vamos equipar, primeiramente, essa belezinha. Olha que personagem lindo, cara. O impressionante é que a montaria se parece com esse daqui, ó. Olha só. Ó, mano, será que tem alguma semelhança, né, mano? Ó, caraca, não sei não, hein. Tá, olha que personagem top, hein. Esse vovôzinho aqui tá muito estiloso, velho. Mas tá, vamos testar ele aqui. Ele tá level 81, ele tá dando 1,65 milhões. Vamos ver esse daqui, olha só. Ele tá dando 1,65 milhões de dano. Que isso, hein? Vamos ver aqui. Olha esse daqui que lindo, cara. Não, olha que lindo, mano. Ah, não. Cara, ele tá muito show, velho. Muito, muito show. Deixa eu ver de novo aqui, ó. Olha só isso. Olha só isso, rapaziada. Mano, que da hora. Eu não vi quanto que a ult dele dá por dano, né, velho? Eu não vi. Eu quero testar ainda aqui, ó. Vamos ver. Olha isso, mano. Que da hora. Vamos ver o meu DPS ali. Chegou a 3,94 milhões, se eu não me engano. Ele é bem forte, rapaziada. Caraca, ó. Que da hora. Nossa, mano. Muito top, mas eu acho que não é melhor que o Shanks, é. Eu acho que, infelizmente, ele não é melhor que o Shanks e nem o Barba Branca. Então, assim. Só que ele é muito estiloso. Mano, não sei nem como eu conseguir esse personagem, cara. Eu não sei nem como, velho. Ô, mas eu tô muito feliz, porque eu não tinha pegado o Nitero Shine. E ele é bem estiloso, mano. Ele é bem, bem top, ó. Só que ele demora muito, é. Acho que não é um personagem que compensa a gente tá usando aqui dentro do jogo. Mas é interessante a gente ver um personagem que é Shine, né, mano? É Mythical e ainda por cima, Shine, rapaziada, ó. Acabou aqui agora. Infelizmente, se eu não me engano, eu só peguei só ele aqui, ó. Eu só peguei ele. Eu tô com algum outro personagem aqui, mas nenhum é um Mythical Shine. Agora o que eu preciso fazer, mano, é pegar aqui um Secret Shine, velho. Eu quero ainda pegar um Secret Shine. Agora que a gente pegou o vovôzinho Shine aqui, ó. Mano, eu achei ele muito bonito, mano. Ele tá com um terninho ali, ó, bem estiloso. Só que eu acho que esse terno, se eu não me engano, não tem referência muito com a roupa que esse personagem usa, né? Eu não sei direito, rapaziada, mas comenta aí, beleza? Cara, se a gente for ver aqui, se liga só, em Chimera, esse vovôzinho aqui, level 1, ele dá 160. Se eu não me engano, esse aqui dá 150. Esse aqui dá 150 também. Caraca, pra mim, ele dava 160. Mas tá, no level 100... Eita, level 100 não. Level 110, vamos colocar level 222 aqui, ó. Que vai logo pra 110, ele dá 26 milhões de dano. Cara, 26 milhões de dano. Só que o Gol, ele daria 25. E esse personagem aqui, ele dá 26. A minha Eto, no caso, se eu fosse upar a minha Eto, equipe level 110, ia ser a mesma coisa aqui do que o carinha da Buda. Só que a diferença, se eu não me engano, a Eto Out dela é melhor do que o carinha da Buda. Então, assim, nossa, calma aí, 25. É, o carinha do sol ali perderia, hein? Eu acho que o Ori te perderia. Mas eu curti aqui, por causa da skin, mano. E o ataque, o bichinho da Buda ali, ele fica todo black, ó, blackzão, bem top. E vamos equipar meus outros personagens aqui agora também. Calma aí, vamos equipar o meu Gon, vamos equipar o outro Gon. A Eto, e aqui meu Iorite também. Bom, tô com esse time todo aqui, completaço. Vamos ver quanto de dano a gente vai conseguir pegar ali. Nossa, já foi, mano. Já foi. Cara, meu time foi muito da hora, velho. Olha esse time aqui. Quatro personagens secretos e um personagem Mythical Shine. E agora eu só ficaria feliz se eu conseguisse aqui mais um secreto. Porque eu agora não quero pegar Mythical Shine. Eu queria pegar Mythical Shine. Eu peguei. Agora eu não quero. Simples, rapaziada. É isso, mano. Não quero mais pegar nenhum Mythical Shine. Agora meu objetivo é pegar um secreto Shine aqui nesse mapa, mano. Eu queria pegar um Gon Shine porque ele é muito estiloso, mano. Ele é muito lindo. Muito bonito. Ele é todo dark, né? Basicamente é todo dark. Os personagens aqui secretos dentro do jogo são meio darks aqui, tá bom? E uma coisa, rapaziada. Que eu tô fazendo pra upar meus personagens rápido aqui dentro do jogo. Se vocês quiserem eu faço até um vídeo que se liga só. Se eu colocar esse palhacinho aqui que é Shine, que é o personagem lá lendário. Ele dá 2,06 trilhões de experiência, beleza. O carinha da Buda dá 1,37 trilhões de experiência. E aqui eu coloco também o épico Shine que dá 688 bilhões de experiência. E eu coloco aqui também. Cadê? Cadê? Eu tenho que descer um pouquinho aqui mais. Eu coloco o épico aqui. O épico, no caso, dá 274 bilhões de experiência. E também temos aqui o épico Shine, né, mano? Que no caso... Será que esse aqui é o épico Shine? Não. Esse aqui é o Haru Shine, né? O personagem Haru Shine que dá 343 bilhões. Ele dá mais experiência do que o meu personagem épico ali, né, mano? Então por isso que eu tô deixando os personagens Shine raros aqui. Eu só não tô deixando os personagens raros porque eu acho que não compensa tanto assim. Talvez o comum, o comum é melhor que o... Na real, o Shine comum é melhor aqui do que um Haru normal. Então talvez seria uma boa ideia também deixar os comuns Shine. Talvez seria uma boa ideia, mas acho que ia dar um pouquinho menos de experiência. E eu acho que voltando o dinheiro pra mim seria melhor, tá bom? É, então... É isso que eu tô fazendo. Ó, já vi até o Shine. É isso que eu tô fazendo pra oupar meus personagens, mano. Pra deixar meus personagens bem, bem fortes. E falta pouco tempo, rapaziada, pra atualização aqui do Anime Fighters vim, né, mano? Que no caso é vim sábado, provavelmente umas 1 hora da tarde, no horário de Brasília, tá bom, mano? Então provavelmente vai vir um novo mapa aí. Tá muito decisivo, mano. Porque se não, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, não foi confirmado qual vai ser a próxima atualização aqui do jogo. E tem muita gente, mano, criando várias teorias e tal. Também da hora, bem interessante. E eu tô bem curioso, mano, pra quando eles confirmarem... Nossa, mano, dá um choque em todo mundo. Que eu espero que o próximo mapa seja Sword Art Online. Falta muitos animes pra eles colocar, né, rapaziada? Falta, tipo, muito anime mesmo. Pelo que eu já somei aqui uns animes interessantes. Deu mais de 10, tá bom, mano? Então tem muita atualização. Que o jogo aqui pode vir, pode vir. Vários, vários, vários animes mesmo. E eu tenho que farmar pra próxima atualização, né? Porque se eu não farmar, vai ser meio complicado. Agora que eu consegui o carinha da Buda, se eu dasse todos os meus personagens que eu tenho aqui de alimento pra esse carinha da Buda... Vamos ver que level ele ia ficar. Ele iria a level 95. E ele dá... Nossa, todos os meus personagens ele dá 204 trilhões de experiência. Sabe por que isso? Porque o personagem Shine é muito chato de se upar, tá bom, mano? Vamos supor que, ó... Esse daqui, se eu não me engano, ele upa... Não, ele upa quase um level. Mas olha só, ele já tá level 103, né? Os últimos levels são bem difíceis. Agora esse daqui, provavelmente esse Gon vai subir uns dois levels, talvez. Subiu um level, caraca! Mas eu acho que com a paradinha de experiência ele sobe mais um pouquinho. O aqui, o meu personagem, esse aqui sobe dois, não sobe? Subiu, foi três ainda. Vai pro level 101. Só que eu não sei se vai compensar bastante o Pameu e o Yorichi por enquanto. Porque vai vir a nova atualização. Esse personagem secreto vai se tornar meio que velho aqui dentro do jogo, né? Já vai ficar meio ultrapassado. Porque ele já é o terceiro mapa aqui, tá ligado? Tipo, o terceiro mapa mais difícil do jogo. Então depois ele vai se tornar o quarto. Então é melhor ir atualizando também o meu time aqui. Pra gente ficar mais forte, né, mano? Então os personagens mais fortes que eu for conseguindo... Eu vou aproveitar e tirar essa Buda aqui. O carinha da Buda já não é mais interessante que pra mim. E vou deixar o Shanks, tá bom? Eu tô preferindo usar o Shanks do que o Barba Branca. Então olha isso daí, meu parceiro. Ó, a gente acaba aqui com o personagem, mano. Com o boss muito fácil, mano. Muito fácil. Só que uma coisa que eu tô percebendo é o seguinte. Vamos ver quanto tempo eu consigo derrotar esse boss aqui. Que eu tô com uma teoria aqui meio diferente, ó. Vamos ver aqui quanto tempo vai demorar. Porque dependendo quanto tempo isso daqui demorar, eu vou trocar o meu Yorichi pelo Barba Branca. Então eu tenho que ver. Bom, demorou aí cerca de uns 15 segundos, tá bom? 15 segundos. Agora eu tinha que tirar esse meu personagem. Provavelmente, eu acho... Porque eu não sei. Eu acho que talvez o Barba Branca tá melhor que o meu Yorichi. Vamos ver esse daqui. Vamos ver quanto tempo. Já foi uns 5 segundinhos aí. Ó, ele vai voltar ali. Ele vai voltar e acabou, hein? Hum, sei não. Se eu não me engano, foi uns 12 a 13 segundos, rapaziada. Eu quero a opinião de vocês. Qual que vocês acham que eu deixo? Eu deixo o meu Barba Branca ou o meu Yorichi aqui, mano? Comenta aí, beleza? E bom, rapaziada. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Eu espero que todo mundo tenha gostado, mano. Eu finalmente consegui ali o Netero Shine. E agora eu vou em busca de pegar mais um personagem secreto. E farmar um pouquinho de GEN aqui pra próxima atualização. Então é isso daí. Falou. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.